Hoje cedo, alguns alunos já me mandaram mensagem perguntando, professor, amanhã vai ter aula? Ah, mas amanhã é dia dos professores, é amanhã é dia dos professores, é dia do professor, e talvez em outros tempos eu estivesse aproveitando o dia do professor para passear, para me divertir, para comemorar até, mas eu disse não. Mas vamos ter aula assim, estou dizendo até agora para você, para cada um de vocês, meu aluno e minha aluna, nós vamos ter aula amanhã assim. Sabe por quê? Para que você me dê esse presente do dia do professor, com a sua presença. Porque esse momento está diferente, esse momento onde o mundo passa por essa situação, a educação, a relação de aluno e professor, no Brasil especial. Está frágil e mais do que nunca, essa é a hora de você, minha aluna, de você, meu aluno, me dar esse presente com a sua presença em nossa aula. É só isso que eu preciso, é só isso que nós precisamos, de estarmos presentes, embora estejamos distantes fisicamente. Mas vamos dar graças a essa tecnologia que nos coloca de frente toda semana. Nós continuamos a nos ver, a nos falar, a passar nossas informações e vocês, mais do que nunca, a nos passar esse carinho. Portanto, amanhã, dia do professor, eu, professor Júlio Nessim, estaria aguardando você, aguardando vocês, todos meus alunos, em nossa aula. Tá bom? Um abraço, um beijo no coração e vamos amanhã estar juntos em nossa aula. Dezoito horas, aula de arte. Dezenove horas, aula de logística. Então, a mensagem é para todas as turmas, tá? Todo mundo junto, por que não? Um abraço. Máscara, 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 máscara. Não abandone o seu futuro, dê duro, lute por ele, você não tá sozinho. Não abandone o seu destino, só o ensino te leva lá, você não tá sozinho. Não abandone você mesmo, recarregue, é, pra recomeçar. Você não tá sozinho, você não tá sozinho. Agora tá difícil, irmão, aprender com a escola de mão. Mas vai passar, mas vai passar, quem não parar, vai chegar lá. Não desista, resista sim. Não desista, desista não. Não desista do seu futuro. Não desista da educação. Se não dá pra ir pra escola, agora, desde a escola, fica longe de você. Clique, clique, se conecte. Não desista do direito, seu direito de aprender. O que você fez? O mundo parou, parou. Mas ninguém vai te parar, parar. Tá chato, tá, 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 tá Não desista do seu futuro, não desista da educação, não desista, resista sim, não desista, desista não, não desista do seu futuro, não desista da educação. Não abandone o seu futuro, dê duro, lute por ele, não abandone o seu destino, só o ensino te leva lá, não abandone você mesmo, recarregue pra recomeçar. Agora tá difícil, irmão, aprender com a escola de mão, mas vai passar, vai passar e não parar pra chegá-la.